Canal 115 Pónus, valenta, damastor na mesma faixa Este é um problema para vocês do seu do MC Descogissem contemplações Canal 115, R.A.P em estado sublime Liricismo horizontal que aterroriza o mainstream Dinamite verbal que a vossa rádio oprime Poesia magistral, tipo Nazi e Rakim Patrô desconsensual, Rap Tuga Dream Team Ditadura underground, basa-se num curso regime É o fluxo de luz, confusca o vosso bling bling Se quiseres confirme, liga o mic e entra no ring Quando os 20 e 15 grava, o bro vai tudo pelos ar Aquele som que a sociedade diz pra tu segregares Aquele som que a tua dama diz pra tu desligares É trilha sonora da rua, comandos bombam os carros Titulares do subterrâneo firmes com um pilar Temos bombas nucleares, PCMC's populares Estes de rimas lineares e flores rudimentares Horizontal, hulawex tão perpendicular Usas mãos quando rimas, és mudo, não dizes nara Usas mãos quando rimas, porque eu sou um punchlara Somos a espécie rara, pipop, rivem de cara Tu queres bling bling, toma 112 barras Touro como um rio que divide a Porto e Gaia Nós somos gozo-postas, avisa o teu gozo rara Tu queres ficar obcecada com tu 115 escarra Como é que não sinto as barras ou custas na tua cara? 115 cospo fogo, MC's não tem estofo Pra sentar neste trono, esse teu rap pro ainda é muito pouco 115 cospo fogo, MC's não tem estofo Pra sentar neste trono, esse teu rap pro ainda é muito pouco Bates, champa a coca, de hipopas fenomenais Tentam fazer valet, morrem contra um boss cerebrais Leva-se para o top, MC's com credenciais E forte um anabisco, estas cordas locais Navego na internet, afogo MC's panais Valet.com, rappers virtuais Isto é tropa dos imortais 115 cospo, não penses que a gente são de foda Dimas são bissexuais Quando a dama estoura rima, bro, só sais respeito Põe a bolinha no canto superior direito Dota o verbalismo maior pra tu levares o peito É o rei do ar de cor, outra vez relay Os teus conselhos tu dá cheque e o teu público dorme Eu ofereço-me, subo ao palco e tiro-te o microfone Bom show, agora toda a gente grita por mim E vou perder as tuas grupos lá no teu camarim Bónus, é voz das ruas que só vejo as notícias Onde são balas e navalhas servem pra resolver brigas Onde drigas molham vaginas, não assumem barrigas Onde bofas deixam cicatrizes e hematomas em niggas Onde muito pico subtrai anos de vida na prisa Onde só vende por contando, ninguém acredita Eu represento africanos segregados e condenados Bónus, é o rap da rua que tu tens censurado Sentir que isso gospe o fogo É preciso não ter escovo Pra sentar neste trono Esse teu rap pro ainda é muito pouco Sentir que isso gospe o fogo É preciso não ter escovo Pra sentar neste trono Esse teu rap pro ainda é muito pouco A rádio pode censurar mas eu não me auto-censuro Digo que tens medo dizer no formato mais duro Temos um buzz puro por toda a copnação Nós temos skills mano, os outros é só por noção Yo! Canal, Jordão, Reginaldo, Nigga Cage Isto é Rob no skate e Zé Carlos no break Isto é X a Z Obey com uma lata de spray Isto é stick up e fader numa battle DJ Cuspimos feio, sem compromisso e sem leis E como acha este sentido que Shain e JJ? E experimentos com aquele fat rap marginal Tu só és rei, em terra de sex como tchau Vocês são hipópolas de verão, nós somos de chuva e frio Sempre no mesmo batalhão, desde o primeiro pio Teve e nunca nos atraiu, fama não nos reduziu E ao contrário do vosso, o nosso homem nunca se ressentiu 115, membros dos rappers anónimos Descrevemos a realidade, o resto é tudo radiofónico Testamos esses paletas e o action neurônios Vocês amam hipópolas, mas não chegam ao matrimónio Isto é batalha e poesia fina sem intervalos Não escreve palha por mais que rime pra burros e cavalos Não te vês, não é por sermos underground demais É tua TV que só tem 114 canais 115, cospe o fogo MCs não tem estofo Pra sentar neste trono Esse teu rap pro ainda é muito pouco 115, cospe o fogo MCs não tem estofo Pra sentar neste trono Esse teu rap pro ainda é muito pouco Like this Sempre que eu- synto e quem sabe Sinto e quem flow A gente faz isto é só por amor Valet bom o dia do redistribui A gente faz isto é só por amor Valet Bom o dia do redistribui A gente faz isto é só por amor Qual é bom dia do pastor Eu sempre quis lá, sempre quis show